Ai, 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 Jesus morro Que o contra-mestre me deu Que o contra-mestre me deu Ai, 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 Jesus morro Venha a conversar, venha a conversar Eu me devo, eu me devo, eu me devo, eu me devo Eu me devo, eu me devo, eu me devo, eu me devo Eu me devo, eu me devo, eu me devo, eu me devo Eu me devo, 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 eu me devo É nessa certeza que nós estamos aqui, né? Nós nascemos para fazer chegança, para ser da cultura popular E viva Dona Bete! Viva! Viva a chegança da Bahia! Viva! Viva a Marujana da Bahia! Viva as Embaixadas da Bahia! Parabéns a você! Viva a Marujana da Bahia! Viva as Assis de Rivers! Viva os安os por terão e abençoar Parabéns a você! Viva a Marujana da Bahia! Viva as matas da Bahia! Viva as indid 분as! Tchau, tchau.